Fala família, tudo bom? Recentemente eu tenho recebido algumas mensagens de WhatsApp sobre a NH190 Vocês sabem que eu gosto muito dessa moto, assim como eu gosto muito da DAFRA Gosto muito do pessoal da DAFRA, já fui patrocinado pela DAFRA Sempre fui muito bem atendido por eles, inclusive quando eu faço as minhas críticas E quando eu fazia lá atrás as críticas, sempre fui muito bem atendido pelo pessoal do marketing Pessoal que trata da marca DAFRA, sempre com muita atenção e respeito E eu gosto muito da marca, já tive uma DAFRA, uma Citicom 300 Já tive uma situação que eu precisei usar da parte de pós-venda, garantia não Mas a parte de compra de peças e não tive problemas Claro que a Citicom é uma moto muito vendida no Brasil Então eles tinham essas peças que eu precisei sem problemas Então foram 15 dias aí e eu consegui as peças de volta Consegui comprar as peças e as peças chegaram e eu consegui Quem acompanhou aqui no canal sabe que ninguém sabia quem eu era Quando eu fiz a solicitação da compra, não deu problema nenhum Mas parece que surgiram alguns problemas aí com a NH190 Eu tô meio chateado porque cara, uma moto boa Uma moto que chegou aqui no Brasil no ano passado, em 2019 Em outubro, foi anunciada E até então não tinham problemas graves apresentados Demorou esse tempo todo aí, eu tô gravando aqui em agosto de 2020 Mas os problemas começaram a aparecer aí nos grupos Vocês sabem né, quando as motos são lançadas Os grupos começam a surgir Tanto no Facebook, WhatsApp E as pessoas vão se reunindo pra trocar ideia Não é pra criar problema, criar caso com a marca É pra trocar ideia e um ajudar o outro Eis que um inscrito meu daqui de Salvador Rafael, beijo Rafael, muito obrigado Que é apaixonado pela moto, quer comprar essa moto Ele começou a ficar preocupado E ele me mostrou, ele faz parte de alguns desses grupos E um beijo pro pessoal dos grupos da NH190 E ele começou a me mostrar alguns comentários E problemas que apareceram dessa moto E o Rafael ficou muito preocupado Porque ele quer comprar essa moto no final do ano E ele sabe que eu gosto muito da moto Que eu tenho uma boa relação com a Dafra E gosto muito do pessoal da Dafra E das motos Dafra E essa moto é uma das É uma das motos fabricadas pela Sim E é uma marca que eu gosto Já tive moto da Sim Nunca tive problema nem de Resistência da moto Nada, nada Moto muito boa E eu sempre bati Na tecla que as motos da Sim São motos robustas Motos que Que não dão problema Que são bem construídas Eis que a NH190 aparece com um problema grave Sério Peças que estão quebrando E não só o relato dessas pessoas Como o relato de pessoas De minha extrema confiança Do meio motociclístico Que conhece a fundo essas motocicletas Que estão dizendo Realmente Porque eu fui Eu fui averiguar Tá gente Se eu Esse vídeo eu demorei Uma semana Pra gravar Eu já tenho essas informações Mais de uma semana Pouco mais de uma semana Mas eu demorei uma semana Porque eu queria conversar Com algumas pessoas Que tem contato direto Com essa moto E pra me falar Realmente está acontecendo isso Claro que eu não vou Eu não estou desacreditando Dos proprietários dos grupos Da NH190 Mas eu queria ter Outras opiniões E aí eu vou mostrar pra vocês O que que está acontecendo Vou colocar aqui E eu estou mostrando aqui na tela Olha só gente Eu vou ampliar Pra vocês verem O BO Olha aqui Partiu Isso aqui é a pedaleira Do freio De uma NH190 Partido galera E aí eu vou passar Uma outra foto aqui Pra vocês verem Que é inadmissível O que está acontecendo Olha só galera Onde está partindo Não é a mesma moto Eu acho que não é A mesma moto Não é a mesma moto Está aqui Não é a mesma moto É outra Olha só galera O que é isso Partindo O suporte Da pedaleira E não é de uma moto só não São várias Várias motos diferentes Que está acontecendo Porque eu tomei todo o cuidado Pra poder Fazer esse vídeo Porque quando acontece Com uma unidade Até mesmo duas A gente pode pensar Que pode ser um lote Pode ser um problema Inclusive aqui pode ser até um lote Com um problema de fabricação Mas são várias Que está ocorrendo isso Várias Então eu estou fazendo esse vídeo Também pra alertar o pessoal da DAFRA Pra que eles pelo menos se posicionem Pra gente entender o que está acontecendo E pessoal da DAFRA Gosto tanto de vocês Vocês são tão atenciosos Com os proprietários E é verdade Eu só acho que vocês pecam De vocês não terem um contato mais próximo Com os clientes Vocês não tem rede social Vocês não tem nada Então é no mínimo Lastimável isso No mínimo Pra vocês terem um contato mais próximo Com os clientes de vocês Mas enfim É uma estratégia de vocês Mas poxa Eu vou tentar entrar em contato com vocês Pra perguntar O que está acontecendo Por que está acontecendo isso Eu vou mostrar mais motos Mais problemas Isso aqui é um Que está acontecendo Um dos problemas Aqui ó Um lado É o mesmo lado na realidade Está aqui ó E aqui eu vou mostrar São duas motos distintas Gente Aqui é uma Aqui é outra moto E aqui a gente tem Eu não sei se é a mesma moto Aqui eu não tenho como dizer Que é a mesma Mas ó Onde está rolando a trinca E está partindo pessoal Que negócio é esse Olha o perigo Vai que a pessoa está em uma posição Está em pé nessa moto Sei lá E um troço desse parte Olha o acidente Que isso pode causar Olha o risco Que isso está causando Eu vou mostrar mais aqui Mais fotos Que eu tenho Aqui partiu de vez E gente Tem uma coisa errada nisso Não está certo Tem muita coisa errada Olha só o relato Eu apaguei o nome da pessoa Porque não cabe Eu colocar o nome da pessoa Mas é no grupo Grupo Dafra NH190 Brasil Olha só Colocou Deixou a moto cair E quebrou Esta peça Alguém sabe onde encontrar A pronta entrega A concessionária Não tem Nem previsão Para pedir Começou a dor de cabeça Então Dafra Presta atenção A gente vai voltar Para aquele mesmo esquema De problema De entrega de peça Problema de logística Eu sei E aí eu vou pedir também Que vocês tenham compreensão Porque Pandemia A indústria lá Em Taiwan Que é a fabricante Dessa moto Assim Ela provavelmente fechou Teve um hiato aí Nesse período de quarentena A gente tem que ter um pouco De paciência Que eu acho que é isso Que a Dafra vai falar Mas ó Quebrar do jeito Que está quebrando E não é um relato só não São vários São vários relatos De motos Com esse tipo de Com o suporte Da pedaleira Partindo Isso é inadmissível Isso gera Uma segurança Já coloca em risco A segurança Gera insegurança Para o piloto Então não dá Para a gente aceitar Uma coisa dessa De uma moto Tão boa Que está com preço Interessante Tem um Poxa Aí eu tenho que Eu tenho que colocar Isso aqui Exatamente para a Dafra Prestar atenção Mais no que está acontecendo O pessoal da Dafra Tenta dar aí Um feedback Para a gente O que está acontecendo É um lote Vocês vão fazer um recall O que está acontecendo Porque é uma moto Que eu elogiei Desde o momento Que foi lançada É uma moto Que tem um mercado promissor Está rolando isso Isso corre Efeito rastilho de pólvora As pessoas vão começar A ter medo De comprar essa moto E aí Essas peças Elas estão quebrando Simplesmente com a moto Tombando Gente Eu não estou falando De acidente A pessoa cair não E se estribuchar Com a moto não É tombar A moto está parada E ela tomba E quebra Parte Isso aí está óbvio Que é um material fraco É um aço fraco Alumínio Aço Não sei o que é feito isso Fraco Não aguenta A moto tombando Como é que pode? Então Pessoal da DAFRA Peço a vocês Que se vocês puderem Entrar em contato Vocês tem aqui O espaço aberto Sempre tiveram Para a gente poder entender O que está acontecendo Para que a gente consiga Pelo menos Reverter essa situação Com a NH190 E que mais pessoas Possam comprar essa moto Porque do jeito que está Não tem como indicar Uma moto dessa Porque imagina O cara Tombar a moto E quebrar a pedaleira Quebrar esse suporte Da pedaleira Não pode Não pode Não pode estar acontecendo isso E vocês estão de novo Com problema de reposição De peças Então a gente espera Que vocês deem Um posicionamento aí Você que quer comprar Uma NH190 Segura Espera Espera aí Para a gente poder entender O que está acontecendo Agora Que é fato É Basta você Que está curioso Quer comprar uma NH190 Vai nos grupos Da NH190 Brasil E vocês verão Alguns relatos De proprietários A moto é boa É sim Continuo dizendo A marca sim É uma marca que eu confio Sim Eu confio na marca Digo como Ex-proprietário De sitcom Nunca tive problema Com a sitcom Sempre bati aqui Que a moto É bem construída A hora que eu já tombei Já caí com a sitcom Não quebrou Nada Não quebrou Não quebrou E aí uma moto dessa NH190 A moto atualizada A moto boa Uma moto que está vendendo bem Aqui no Brasil Tombando E já quebrando a peça Está estranho Tem alguma coisa errada Pessoal da DAFRA Por favor Está aqui aberto O espaço para vocês Se vocês quiserem entrar Mandar uma nota Explicar de alguma forma Está aqui aberto Vocês sabem Vocês tem meu contato Inclusive Meu WhatsApp Se quiserem entrar Em contato comigo DDD 71 9 9190 2805 Tá E Está aqui o espaço aberto Para vocês explicarem Se você tem uma NH190 E está com um problema desse Quer mandar um vídeo para cá Faz o teu vídeo Participa aqui do desafio do inscrito Pode mandar Que eu publico Explica o que aconteceu Explica o ano da moto Explica que situação que ocorreu Eu vou colocar aqui E explica tudo Se você tem uma DAFRA E está com um problema desse Siga O procedimento De fazer a queixa No saque da DAFRA Vai lá no site da DAFRA Faz a queixa Explica tudo E tenta Claro Cobrir isso na garantia Eu acredito Que isso seja coberto Pela garantia Mas E as motos Que não tiverem Tombado E se depois Da garantia Quebrar isso Será que é confiável Será que essa peça É um lote Defeituoso Não sabemos A DAFRA Com a palavra A DAFRA Está aqui o espaço aberto E se você tem uma NH-190 Deixa aqui Nos comentários O seu relato Você já teve problema Desse com a NH-190 Deixa aqui o seu relato Eu vou Vou deixar aberto Aqui para vocês Se você tem uma NH-190 Quer fazer qualquer tipo De queixa Desafio do inscrito Manda o vídeo Para cá Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Toda a orientação Para você mandar o vídeo Para mim E a forma Como você deve mandar Eu vou publicar O pessoal da DAFRA Está aberto aqui O espaço Está certo Uma pena Isso está acontecendo É uma lástima Porque uma moto dessa Não era para ter Esse tipo de problema Eu espero Fazer um outro vídeo Dizendo que a DAFRA Está dando uma solução Ou que isso é um problema De lote Ou que já está sendo trocado Eu espero uma solução Você quer comprar uma DAFRA Fique esperto Fique atento Entra lá nos grupos A galera dos grupos É muita gente boa mesmo O pessoal está lá Se ajudando Mas fique esperto Está bom o pessoal da DAFRA Está certo pessoal Um beijão Deixa o joinha Se não gostou também Deixa o dislike Me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Me segue lá Também acessa lá Chico Sepúlveda .com.br Em breve vocês vão ver As camisas da lojinha Daqui do canal E se você quer continuar Assistindo esse canal Quer me ajudar De alguma forma Seja membro Tá bom Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Se liga em DAFRA Estou aqui à disposição Se vocês quiserem Entrar em contato Vamos lá Vamos botar essa moto aí Essa moto é boa Fico indignado Porque a moto é boa E vamos tentar resolver isso aí Porque a moto é competitiva No mercado Vamos lá Beijo Tchau